Rúdinei, deixa eu voltar a conversar com o Lúcio. Ah, não, mas mais um, Lúcio, mais um, mais um que sai tranquilamente pela porta da frente da delegacia após ter esfaqueado uma mulher perto de um ponto de ônibus, Lúcio. Pois é, Paulo, nós mostramos essa reportagem, olha ali o rapaz, o suspeito fugindo. 28 anos, viu, Paulo? Cabelinho loirinho, pintado, bigodinho, não foi difícil localizar. Tem emprego e tudo. Agora, Paulo, eu quero chamar a primeira reportagem, depois eu quero abrir discussão com você. Um detalhe aqui, não muito, tem coisa que eu quero discutir no bastidor, porque parece que a lei às vezes incita o crime, mas a gente vai acompanhar tudo a partir de agora. Vamos ver. Conversamos com a vítima em casa. Foi bem desesperador, bem assustador, eu achei que eu ia morrer mesmo. Faltavam poucos minutos para as 6 horas da manhã, quando a jovem desembarcou do ônibus, exatamente nesse ponto que fica no centro de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ela andou por cerca de 50 metros e, ao dobrar a esquina, foi esfaqueada várias vezes pelo suspeito. Aí ele veio por trás de mim, começou a me bater, me dar vários socos e puxar o meu cabelo. E até na hora eu tentei entender o que estava acontecendo, né, achei que ele queria me assaltar e tudo mais. Aí até falei, entreguei minhas coisas para ele, falei assim, olha, pode levar minha bolsa, pode levar meu celular, leva tudo. Mas ele continuou me batendo. Câmeras de segurança posicionadas na rua, perto onde a jovem foi atacada, registraram a fuga do suspeito. O rapaz estava com o moletom azul e mochila nas costas. Note que o cabelo é pintado e ele usa bigode. A assistente financeira foi levada ao Hospital São José com ferimentos graves no rosto, no pescoço, no dedo de uma das mãos e nas costas. O delegado que investiga o caso conta que identificou o agressor, um homem de 28 anos que até então não tinha passagens pela polícia. Conseguimos ouvir a vítima, ela reconheceu com certeza absoluta o suspeito e indiciado no inquérito policial. O advogado desse rapaz já compareceu aqui à delegacia de polícia e nos informou que ele é, sim, deficiente, auditivo. E nós estamos agendando com o advogado agora uma data específica para que, na presença de intérpretes, nós possamos ouvir esse rapaz. Eu reconheci ele, sei quem que é ele, vi ele, vi o rosto dele. Mas, assim, uma sensação, volta tudo na cabeça, assim, uma sensação desesperadora. A vítima disse que vai ter que rever as rotas de ida à academia e ao trabalho. Vou recalcular meus caminhos, vou prestar mais atenção também, todo cuidado é pouco, né? Agora a gente fica ainda mais esperta. O delegado afirma que o suspeito de esfaquear e agredir a jovem na rua deve ser indiciado. A polícia civil está trabalhando com a hipótese de latrocínio, tentado ou de um crime sexual. Mas, até agora, o que nós temos comprovado é uma lesão corporal de natureza grave que foi praticada contra a vítima. O meu medo agora é que soltem esse cara e ele continue aí atacando outras pessoas ou até mesmo voltar atrás de mim. Porque, né, eu preciso continuar a minha vida, preciso continuar a minha rotina, então eu estou bastante preocupado, assim. Pois é, Paulo, você viu que ela trabalha com a hipótese de que ele seja preso efetivamente. Ela vai fazer o exame de lesão corporal, o rapaz vai ser ouvido por meio de um intérprete de Libras, porque ele é surdo, tem dificuldade na fala. Então tem esses detalhes. Agora, Paulo, da cena do crime, nenhuma câmera captou. Então ela acusa, ela diz que foi o rapaz, efetivamente reconheceu que foi ele. Como é que fica agora numa situação, é a palavra dela contra o agressor, haja vista que havia uma pessoa apenas na rua que não prestou socorro e fugiu. Bem disse você, Lúcio. Ninguém é condenado sem prova. Pois é. E nos crimes sexuais, a grande dificuldade está nisso. Porque você tem normalmente a mulher como vítima, um agressor, um estuprador, um violentador, não é? E aí, como é que fica? Pois é. E ele tem emprego, tem tudo certo, uma casa, por isso também que o delegado disse que, por enquanto, está sendo monitorado. Agora, se sair o mandado de prisão, ele pode ser preso a qualquer momento. O delegado falou, não é porque ele é surdo, não é por esta condição, mas sim pelo envolvimento nessa possibilidade de ter esfaqueado e agredido essa moça. O delegado falou, não é por esta condição, mas sim pelo envolvimento nessa moça.